Que emoção ter ganho essa obra na X9 Paulistana, em homenagem a essa grande dama do samba, Dona Ivone Lara, meu Deus do céu, que honra, gratidão, e vai ficar eternamente na minha lembrança, no meu coração, e que lindo está ficando essa gravação com várias participações, que linda, que linda, muito obrigado X9 Paulistana por proporcionar essa emoção tão grande, meu Deus do céu, muito obrigado e gratidão a toda a gente. Agradeço também aos meus parceiros, que esteve comigo escrevendo essa obra, Grande Maurição do Império, Vini e Rogério, vamos que vamos, está ficando lindo gente, está ficando lindo, muito obrigado. E você, você é jogador